O Ayres é que tu anda, nós vamos atrás. Caminha já aí à frente. Somos os teus meninos. Olha lá, equipamento lindo, energia ótima. Agora vamos pedir ao Ayres para meter o pace. Menta puta pace, Onito. É para nós pormos o gás e acelerarmos. E isso, Ayres, já te estou a ver a dar mais. Vai, acelera, Ayres. Nós vamos atrás. Bora, mãe. Menta de segura e segue em frente. Olha, já estou a ver caminho. Obrigada, Ayres. Malta, 50 quilómetros, ir e vir, vamos a caminho e voltamos. O meu batismo nestas bicicletas. Eu estou a adorar isto. João, parece que daqui há anos. Olha, eu só te digo uma coisa. Isto vai fazer parte dos meus treinos de complemento às corridas. Pronto, eu sempre disse. Quando eu sair do Filviana, eu vou ficar fã destas veículos. Pronto, e o Ayres conquistou. Conquistou. Ora bem, viram? A caminho de caminha. Já apanhamos chuva, mas até sofrer bem. E agora, por esta estrada, disse-me o Ayres que é sempre em frente. Percurso plano, o que é bom para quem está a fazer um batismo. E tenho a dizer-vos que a temperatura está espetacular. Queres chegar a caminha, estalá um bocadinho e regressar-te. Olha isto. Vamos ali tomar um cafezinho com... no café central. Olha, só podia ser. Em toda a vila, há sempre um café central. Há sempre um central. Não é? É isso. Olha, estão no Filviana, em Viana do Castelo, e estão a andar de bicicleta pela primeira vez. Aqui no vinho, sem minhoto. É o cheirinho. É o cheirinho. Ai, o xeripitinho. Não é bem o xeripitinho. É, não é bem o xeripitinho. Ora bem, quero o café com o xerinho. Anda, bora. Com o Merck, a seguir, vou e se colite negativo para o Filviana. E para esta menina, só o que paga o café é este grupo todo. Oh, não, não paga nada. O café é este grupo todo. Não, mas também bebo. Mas ele só paga é que eu tenho que beber o café com o cheirinho. Exatamente. Olha o xeripitinho. Ora bem, mas depois eu estou a tegalar. Se a polícia me mandar parar, não vai acusar? Não, não, não. Não? Não? Olha que a brigada está lá atrás, a parar a malta. Isso é uma maravilha. Então, espera lá, e agora? E agora vocês tomam o café? Como é que eu faço? É só um bocadinho. Então, mas meto a você um bocadinho. Põe um pouco xeripitinho. Pouco, pouco. Pouco xeripitinho. Ah! Pera, agora vou ter o visual. Agora vai-te forçar, ver para você. Olha, fizeste menos então. Mais um bocadinho? Não, não, não. Descutei um bocadinho mais. Aquilo é que eu quero fazer. Agora é que vai ser. Vamos lá ao brinde. Olha, nunca mais me vou esquecer desta volta. No meu batismo parei a meio para mandar abaixo, por encomenda do Francisco, um café azuis com cheirinho. Então, é o sobreste também. Como é que se faz? É penalti ou saboreia-se? Não, não é. Primeiro cheira-se. Primeiro cheira-se, depois sente-se e depois bebe-se. Primeiro cheira-se. Primeiro cheira-se. Primeiro cheira-se, depois sente-se e depois bebe-se. O pensamento vem, depois cheira-se e depois bebe-se. Epá, mas está a arder aqui isso. Mas é bom. Deixa-me lá ver o teu. O teu está interessante, certeza. O meu já está interessante. O teu. Olha, tomei-me bem. Deixa-me cá uma beijoca. Obrigada. Vou ser uma simpatia. Olha, muito obrigada ao Café Central. Boa. Vamos a Viana. E daqui até ao fio, Viana, são mais que três quilómetros. Três. Estamos a chegar. Olha, espetacular. Sensação maravilhosa. Não há nada como pedalar e fazer um batismo. Pensa. E isso mesmo. Já nos vemos no fio, Viana. Até já. Olha, aqui pedes o meu limonado e eu foste beber Chiripiti. Epá, mas foi isto afinal. Chiripiti com o cavil. Eu precisava de energia para voltar. Oh, malta. Ela é tão engraçada a rir-se. A mim era-me limonada. Não estou-te a beber Chiripiti, não? E era mais carregada. Foi. Oh, malta, voltei. Estamos quase a chegar ao fio, Viana, mas parei aqui na tasquinha da Linda porque a Anaísa disse, Belinha, aparece aqui que eu tenho uns biscoitos para ti sem açúcar. E eu já os provei. São uma delícia. Farinha de alfarroba. Alfarroba, mel e aveia. Alfarroba, mel e aveia não têm açúcar. É isto que a malta precisa. Não é preciso de açúcar porque para doce já basta a malta do Norte. Ai, que maneira. Além do grelo. Além do grelo. O grelo do Norte é respeitável. É a mãe da Anaísa. Não, é a mãe da Linda. A mãe da Linda, exatamente. Mas à boa. A sua filha é respeitável. Eu adoro a sua filha. E não vi o Chiripiti como eu estou se bebia a sólha. E a grila e grelinho. Olha, aprovadíssima. Se querem a receita, peçam à Anaísa e venham aqui à Tasquinha da Linda em Biana. Biana com B. É grande experiência. E eu tenho a dizer-vos uma coisa. João. Está bem. Adorei. Apanhamos vento, chuva, frio, nuvens, sol. Bem, apanhamos as quatro estações do ano. Mas foi absolutamente maravilhoso por isso. Acabamos de chegar com um ganda solinho. Quero alongar, não é, Aires? Eu tenho que alongar. É preciso. Pronto. Mas a verdade é esta. Eu só queria garantir que quando chegasse ia sentir o que estou a sentir neste momento. Sentir que quero repetir. E que adorei esta experiência. Aires, dá cá a tua mãozinha. Máquina. Obrigado. Obrigadinha.